Música Olá pessoal de casa, você meu amigo, você minha amiga que nos dá a sua audiência, o seu carinho, aonde quer que você esteja, muito obrigado, sejam todos bem-vindos. Cidades vizinhas, alô Soretama, alô Rio Bananal, meus amigos de Aracruz, Jacopemba, aquela região ali que acompanha o nosso programa, muito obrigado, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre um pouco da história, da cultura do município de Linhares, nós estivemos lá na Serlinges, parte 2, falando um pouquinho sobre a história e a cultura aqui do município de Linhares. Também no quadro Comunidades, o trevo do bairro São José, onde a comunidade daquela região está pedindo o seguinte, Renato, ao invés de colocar quebra-molas na avenida que dá acesso à pista lateral, a gente precisa de quebra-mola justamente na pista lateral, para que as pessoas, quando vêm com seus carros, elas parem, diminuam a velocidade e passam pelo trevo. Aliás, o trevo ali do bairro São José foi uma reivindicação, inclusive mandamos também para a Eco 101, o meu gabinete, o pessoal sabe que eu sou vereador aqui no município, nosso gabinete mandou várias reivindicações para um semáforo ali, tem um semáforo que vai resolver o problema daquela região. E as informações que nós temos é que a Eco vai atender, vai fazer um semáforo, não só ali, mas em alguns trechos aqui do município de Linhares, no trecho urbano aqui do município. Também tem vagas de emprego do Cine, e eu quero mandar um alô especial para todos que estão aí acompanhando o nosso programa, que estão completando a Idade Nova, inclusive os aniversariantes famosos do dia de hoje, quem está completando a Idade Nova, Sônia Braga, completando 66 anos, 6.6. Quem não conhece a Sônia Braga, né? A Soninha que tem um currículo vasto em várias emissoras de televisão, principalmente na Rede Globo, fez muito sucesso. O Eduardo Moscovis, 48 anos, ator, também faz muito sucesso. O Seu Jorge, opa, Seu Jorge, cantor, compositor, ator, o cara é um gênio. Seu Jorge, 46 anos, completando 4.6 hoje, parabéns, Deus que abençoe. Quero mandar um alô aqui para o pessoal de casa agora que estão acompanhando o programa, você que faz aniversário, a avó Vanderlina Pião Belarmino, completando 68 anos, lá do Balneário do Pontal. Vó, um beijo bem gostoso para você, vó, tá bom? O José Ferreira Pião, 64 anos, Bairro Aviso, meus amigos do Bairro Aviso. A avó Arlinda, da Conceição Santos, 79, lá de Cacimbas. Um abraço para vocês aí de Cacimbas. O Leandro Pianca, completando 27 anos, Bairro Shell. E também a Carmelita, do Nascimento, Bairro Araçá, completando Idade Nova nesta quarta-feira. Deus que abençoe, dando muita vida, paz, saúde e muita alegria, tá bom? Aniversário antes do Facebook, quem completa a Idade Nova? Luciana Laureano. A Luciana, que hoje faz aniversário. Que Deus esteja abençoando. Meu amigo Márcio Pessoa. Alô, Márcio. A Luciana Oliveira. Um abraço muito especial para a Lu e toda a família Oliveira aí. Também a Vânia Correia. A Manuela Gomes, tá? Aniversariando. A Mirela Silva. O Leonardo Casotto, completando Idade Nova. O Cláudio Farias. Alô, Cláudio Farias. Aquele abraço. Mais uma parente aqui, ó. A Márcia Rangel. O que tem de Rangel aqui no município de Linhares? Olha a loucura, hein? A Graciele Santos, o William dos Santos e também a Renuza Gama. Um abraço para todos vocês que hoje completam Idade Nova. Que Deus esteja abençoando, dando muita vida, paz, muita saúde e muita alegria para cada um de vocês. Documentos encontrados. Documentos que estão conosco aqui na emissora. Aliás, você de casa, você pode ajudar identificando essas pessoas, tá bom? Então, o Ronivaldo Lopes, atenção, Ronivaldo, ou alguém que conheça o Ronivaldo, dá um toque nele aí. Carteira de trabalho, tá aqui na emissora. E também, Caleb Pereira Correia, também uma carteira de trabalho. Aliás, as duas carteiras estão aqui conosco, olha só. Tá? A carteira do Ronivaldo, a carteira do Ronivaldo Lopes e também a carteira do Caleb Pereira Correia. Então, as duas carteiras estão aqui conosco. Vocês podem apanhar aqui em horário comercial, aqui na portaria da emissora. Ok? Vamos então para os eventos? E aí, tá afim de curtir um evento bacana? Durante toda essa semana tem um monte de coisa legal acontecendo. Final de semana, sexta, sábado, domingo. Tá bem animado o município de Linhares. Olha, tá chegando a noite dos namorados no Clube Mata do Lago. Vai ser agora no dia 10, a partir das 21 horas. Várias atrações. Entre elas, o Roberto Carlos Couver. Você não pode perder. Vai ser muito legal. Quinta festa da Associação de Moradores de Humaitá. Inclusive, nós, a equipe, vai estar marcando presença lá em Humaitá com várias atrações. Dias 11 e 12. No domingo, tem João Vítor e Vinícius, que participam, inclusive, do nosso programa de sábado. Eles vão estar participando e convidando o pessoal para participar. Baile dos Namorados, na Arena Majeski, em Soretama. Vai ser no dia 11, com o Alemão do Forró, a partir das 10 da noite. O Alemão que está fazendo o maior sucesso em todo o Brasil. Festa da Comunidade de São João Batista, no bairro Linhares 5. Até o dia 24 de junho, sempre no Sinai de Semana. Todos os dias haverá movimentação de barracas, pescarias, quadrilhas, danças e muito mais. Está todo mundo convidado. Vai ser super legal. Eu quero dar um recado aqui. Atenção, atenção, Bagueira. Hoje pela manhã, eu conversei com o secretário de Limpeza Urbana aqui do município de Linhares. Falei sobre o problema das fossas que estão cheias na Bagueira. E ele falou assim, Renato, olha, eu gostaria que uma pessoa pudesse anotar o telefone e celular das outras pessoas ou ajudar a gente a identificar as pessoas que estão precisando de ajuda lá com fossa, que estão cheias. Então, o Laércio Corsini é um grande amigo meu, uma pessoa muito especial. Renato, eu tiro aqui um dia e vou ajudar. Então, você que está aí acompanhando o programa, procure o Laércio, o Laércio Corsini, aí na Bagueira. E fala com ele, olha, Laércio, a minha casa, a fossa está cheia. Que aí ele vai direcionar, vai levar o caminhão para poder recolher. Porque é muito difícil identificar a fossa que está cheia, a fossa que não está. Então, tendo uma pessoa para poder identificar as casas, o Laércio conhece todo mundo lá. O secretário pediu e a gente vai estar repassando isso para o Laércio Corsini. A gente vai marcar um dia para ir lá para resolver esse problema. Então, você que tem fossa cheia, aí na Bagueira, procura o Laércio. Então, dá um toquezinho no Laércio Corsini, tá bom? Aí da Bagueira. E também, atenção, nós recebemos a ligação do seu Toninho, dizendo que a estrada que dá acesso à Bagueira também não está legal. E o secretário de obras, o Helder Pedrone, assumiu o compromisso que essa semana ainda, as máquinas vão estar resolvendo esse problema de acesso lá à comunidade, tá bom? A estrada vai ser patrulada e vão resolver esse problema aí, tá bom? Daqui a pouquinho eu estou de volta, já já no segundo bloco, com um monte de coisa bem bacana para você. De volta aqui no nosso programa, hoje eu quero falar sobre o trevo do bairro São José. Aliás, eu adiantei essa matéria logo no início do programa, porque o pessoal da comunidade, o pessoal está meio chateado. Aliás, na entrada ali do trevo, tem bloco solto, muito buraco, o acesso para o bairro São José não está fácil. Além da entrada ali, todo o asfalto tem vários buracos e essa reclamação, ela é pontual, é importante. Atenção, Helder Pedrone, Secretaria de Obras, dá uma olhada para a gente aí. Preste atenção. Olá, meus amigos, você de casa que está acompanhando no quadro Comunidades, nós estamos aqui no trevo do bairro São José. Minha gente, esse trevo aqui é uma loucura, o movimento é muito grande e o risco de colisão toda semana dá problema. Aí o pessoal da comunidade estão reclamando o seguinte, Renato, ao invés de fazer o quebra-mola na via que vem do bairro para a pista, fazer o quebra-mola aqui, na pista lateral. Inclusive, nós vamos entrar em contato com o pessoal da Eco justamente para falar sobre isso, porque segundo os moradores, segundo a comunidade, é melhor fazer o quebra-mola aqui, que aí os carros param e todo mundo passa, do que fazer o quebra-mola ali, aonde está, que a gente pode inclusive acompanhar. Vamos comigo? Vamos comigo? Inclusive, você que utiliza dessa via aqui, existem várias carretas, carretas grandes que entram aqui no bairro, principalmente dessa empresa aqui, a Forza. E aí, enquanto a carreta está virando para entrar, parte dela fica no meio da via lateral. Inclusive, até eu gostaria que mostrasse, esse é o quebra-mola que não resolve o problema. Inclusive, eu quero mostrar, eu quero mostrar aqui, olha só a situação do calçamento, aqui é onde entra para o bairro. Olha só a situação disso daqui. Atenção, pessoal, da Eco, não sei se é a Eco 101 ou se é a Prefeitura, mas é importante dizer para aqueles que são responsáveis, para resolver também esse problema aqui da comunidade. Minha gente, nós estamos no trevo do bairro São José, inclusive como vereador, nós já fizemos requerimento sobre um semáforo aqui para esse trevo. As informações que nós temos é que a Eco vai atender e vai estar fazendo o semáforo. Fazendo o semáforo, já vai resolver o problema. Mas, por enquanto, eu acho que um quebra-molas na pista lateral vai atender a comunidade, isso é muito importante. Renato Rangel, no quadro Comunidades, aqui no trevo do bairro São José. Vamos então para as vagas de emprego do Cine. São várias oportunidades. Primeiro, eu quero falar de uma oportunidade importante para você que quer trabalhar. A Sol Colchões. A Sol Colchões é uma empresa muito conhecida aqui no município de Linhares. Ela está contratando vendedores que têm uma certa experiência em vender colchões, móveis e também estofados. Então, você que vende colchão, móveis ou estofados, é fera, é bom vendedor, quer trabalhar, você pode procurar. Há hiper colchões, há hiper só colchões, que fica ali no Guarino Gilberto, ali no bairro da Conceição. É fácil de você localizar. Ao lado da Palácio, você vai lá, leva o seu currículo e aí faz a entrevista. E eu estou torcendo para que você consiga o seu trabalho. Aliás, todo mundo aí que precisa de um emprego, de um trabalho, fica feliz em poder realizar esse sonho. Falando em realização e vamos lá, vagas de emprego do Cine, atenção, alinhador de pneus, o Cine está precisando de alinhador de pneus, auxiliar de escritório, borracheiro, eletricista de instalações de veículos automotores, embalador à mão, encarregado de frios, gerente comercial, lanterneiro de automóveis para reparação, lubrificador de máquinas, mecânico de manutenção de caminhão a diesel. Tem mais, estamos precisando de nutricionista, operador de caldeira, operador de colheitadeira, operador de furadeiras, operador de painel de controle, operador de sistema de informática, técnico eletricista, técnico eletricista, vendedor orçamentista e vendedor pracista. Você que quer ter uma oportunidade, você de casa que está precisando de uma oportunidade, procure o Cine. São várias oportunidades que você tem para poder trabalhar. Gente, olha, eu quero dar uma sugestão para você que quer economizar e quer ajudar. A Segunda Igreja Batista, em Soretama, está fazendo uma feira de roupas usadas todos os sábados. Todos os sábados acontece a feira de roupas usadas ali na igreja, na Segunda Igreja Batista. Preste atenção, pode colocar na tela. Feira de roupas usadas, são várias opções de roupas, de calçados, tudo o que você precisa em roupas usadas, você encontra com preço bem acessível ali na Avenida Cristo Rei, na Segunda Igreja Batista de Soretama. Você tem a opção de comprar várias roupas e economizar. E ainda vai estar ajudando a galerinha lá, tá bom? Não perca a oportunidade de fazer um bom negócio e ainda poder ajudar a comunidade. Olha, eu quero mandar um alô especial, 996-920-202, 996-920-202. Renatão, manda alô para mim e a gente vai estar mandando alô pelo nosso zap. E eu quero agradecer aos telespectadores que têm nos ajudado. O pessoal está reclamando de muito lixo, muito entulho no bairro Interláx. Amanhã, nesta quinta-feira, a gente vai estar falando sobre isso. Nesta quinta-feira, no programa de quinta, ao vivo, a gente vai estar falando sobre o bairro Interláx, que tem muito entulho, o pessoal está reclamando que ainda não foi recolhido. Vamos conversar com o secretário para perguntar sobre essa questão também. Quero mandar um alô, o pessoal do alô do zap, mandar um alô para toda a galera que interage conosco, 996-920-202. Você manda o seu zap que a gente vai estar mandando aquele alô especial. Eu encontrei uma figura bem bacana, bem legal, lá no bairro Interláx, na rua Ipiranga. Eu estava fazendo uma reportagem, quem estava lá sentadinho, com óculos, cheio de esparampampã. Seulino, meu amigo Seulino. Um abraço muito especial lá da rua Ipiranga. Também, Julimar e Gerlane, do bairro Linhares 5, que estão aí curtindo o nosso programa. O Caio Kosvoski, bairro Shell. A dona Maria, lá do Interláx. Oi, dona Maria. O Renatão, meu xará, lá do bairro Araçá. Também a Carolina, do bairro Aviso, meus amigos aí do Aviso, um abraço. O Luiz Gustavo e Luiz Otávio, bairro São José. Um abraço muito especial ao pessoal do bairro São José, que tem um carinho conosco, está sempre participando aí. Brigadão. São José, Linhares 5, Nova Esperança, Planalto, essa região toda aí. Muito obrigado, sejam muito bem-vindos. Daqui a pouquinho, no terceiro bloco, nós vamos falar sobre um pouco da história, contar um pouco da história do município de Linhares. É rapidinho, é pá e bola. De volta, terceiro e último bloco aqui do nosso programa. E hoje a gente quer falar sobre a Cerliges. Inclusive, eu citei na semana passada que a gente ia ter o 2, né? Fizemos uma reportagem da semana passada falando um pouco da cultura, da história do município. E agora você curte mais um pouquinho dessa história que é linda, 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 linda. Preste atenção. Olá, pessoal de casa. Como vocês estão acompanhando aí esse acervo histórico aqui do município de Linhares, eu estou com o Helber, aqui da Cerliges, na parte 2, né? divulgando tudo o que acontece na parte cultural aqui do município de Linhares. Falando um pouco da história, política, enfim. Helber, essa parte aqui também fala um pouquinho sobre a história e a parte política de alguns prefeitos aqui, né? Eu gostaria que você falasse sobre os prefeitos aqui de Linhares, vários prefeitos que... Chega pra cá, vários prefeitos que já passaram aqui pelo município e contando a história de tudo que o município de Linhares já viveu. Renato, dando prosseguimento, né? Na parte 2, como você bem disse, nós vamos iniciar até pela fundação de Linhares, né? Como todos sabem, o dever da Cerliges é mostrar, reproduzir, recriar para as futuras gerações a história de Linhares. E nos nossos anais, consta que a nossa fundação de 1800, desde a instalação do quartel de Cortins, que deu origem a Linhares, né? Pelo nome, pelo Conde de Linhares. E alguns outros registros, que como Linhares em 1933, 22 de agosto de 1933, foi quando foi fundada a primeira casa de câmara aqui em Linhares. Depois ela passou para Colatina, em 49, em 43, até de 1943, ela retomou para o município de Linhares, aonde foi nomeado o primeiro prefeito de Linhares, doutor Roberto Calmon. Falando em prefeito, gente, só para a gente colocar aqui, olha só a sequência de vários prefeitos, deixa eu chegar mais perto, deixa que eu sou meio cego. Então, o prefeito Roberto Calmon, depois Humberto Calmon Neves, depois Miguel Guzmão Júnior, e assim, sucessivamente, vários prefeitos, né? Que passaram aqui pelo município de Linhares, o Elino Zanon, José Carlos Elias, o atual prefeito Jair Corrêa, que está aqui em destaque. Humberto, isso que conta um pouco da história política do município. Então, desde de 1943, quando foi nomeado o prefeito Roberto Calmon, o primeiro prefeito de Linhares. Eu faço um registro, e gosto sempre de salientar, o desenvolvimento que teve Linhares na gestão do seu Joaquim Calmon. Seu Quim Calmon, eu digo que ele foi o percursor das pontes. O Joaquim Calmon, no seu governo, foi inaugurada a ponte Getúlio Vargas, em 1954. 1954. 1954. Também a ponte que liga Linhares a Bananau, ligando a parte do Noroeste, que é a ponte Manuel Antônio Palheiro, também na gestão do Joaquim Calmon. E isso foi um marco histórico no desenvolvimento de Linhares. Tanto a ponte Getúlio Vargas, que ligou a BR-101 ao Brasil inteiro, com uma parte do asfalto, que também chegou no município de Linhares, na BR-101. Na BR-101, naquela época. E ele foi o percursor desse desenvolvimento. Eu falo que Linhares teve o seu início em Joaquim Calmon. Pessoal de casa, agora vamos curtir uma outra parte histórica aqui do município. Vem com a gente. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as datas históricas aqui do município. Pode viajar com a câmera. Datas importantes da história de Linhares. Fala um pouquinho pra gente. Pois é, Renato. Das datas importantes que nós temos, e dos visitantes ilustres que nós temos também, nós temos o registro aqui de 1819, da visita de Dom José Caetano, bispo da Casa Imperial. Também registra, que eu já tinha falado lá atrás, no registro histórico dos nossos documentos, a instalação do quartel de Coutins, em 1800, que deu origem à cidade de Linhares, em homenagem ao Conde de Linhares. E essa data de criação de 1833, 22 de agosto, que nós comemoramos no dia 22 de agosto, no município de Linhares, foi a criação da Câmara Municipal de Linhares. Que inclusive é essa casa que nós estamos aqui hoje. É essa casa que nós estamos hoje. E 31 de dezembro de 1943, foi a retomada de Colatina do município de Linhares. Linhares voltou a ser município. Voltou a ser município. Quando, na construção da linha férrea, Linhares perdeu muito o poder aquisitivo. Aí passou a pertencer à Colatina. E nesse período, até 1943, quando Linhares voltou, aqui nós tivemos o primeiro prefeito nomeado, o Roberto Calmon. Roberto Calmon. Pessoal, só para a gente viajar aqui, já fechando a matéria, nosso tempo já acabou. Evolução histórico-geográfica. Olha só que bacana os arquivos que tem aqui. A Serliges manteve tudo bonitinho e tal. Tem, inclusive, a evolução de toda a história, desde quando Linhares começou. E a Linhares hoje, uma visão aérea, agora de 2013. Na verdade, uma coisa mais contemporânea. Pois é, Renato, nós temos ali a vista da perspectiva de Linhares de 1819. Aí seguimos a Rua da Conceição, que era a pioneira em Linhares. A Rua da Conceição e a Rua do Mundo Novo, que hoje é a Rua Boa Vista, é a rua, inclusive, que eu moro. Essa rua onde, do Porto das Pedras, que aportou Dom Pedro II, aportou ali, e seguiu o Rio de Paranã, que foi até a Lagoa de Paranã. E fez a visita na ilha que hoje leva o seu nome, Ilha do Imperador. E dentro dessa trajetória que a gente viu nos registros, nós temos a balsa, que fazia a travessia da ponte, fazia a travessia do Rio Doce através de balsas, todas as conduções da travessia de balsa. A partir de 1954 é que foi inaugurada a ponte Getúlio Varga, que não usamos, não utilizamos mais a balsa. E nessa evolução que Linhares teve o desenvolvimento, e que ligava com o Vapojo Paranã, que fazia até Colatina, com a instalação da linha ferro, o Vapojo aportou não ter muita utilidade. Não ter muita utilidade acabou. Por isso que a decadência de Linhares dessa época passou. Maravilha. Um pouco da história do princípio de Linhares. Quero agradecer ao Helber, que esteve conosco durante essas duas semanas, contando um pouco da história aqui na Serliges. Beleza! Obrigado a você que nos deu a sua audiência, obrigado a você que nos dá o seu carinho todos os dias aqui pela TV Sim, canal 16, nesta quinta-feira de volta, a partir das 10h45 da manhã. Só para lembrar, atenção comunidade da Bagueira. Pessoal aí que estão com as forças, que estão cheias, procurar o Laércio Corsini, passar para ele direitinho, que o Laércio vai estar passando para a Secretaria de Limpeza Urbana para resolver o problema de vocês aí. Tá bom? Eu conversei com o secretário, ele garantiu que vai resolver o problema. Então, você que está precisando aí, que está com a força cheia, procura o Laércio Corsini na Bagueira. E também, com relação à estrada que dá acesso, o secretário de obras, o Helder Pedroni, também garantiu que vai resolver ainda essa semana. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência, pelo carinho, nesta quinta, de volta, ao vivo, a partir das 10h45 da manhã. Um grande abraço e até lá!